Oi gente! E dando continuidade a nossa série de palito de picolé, hoje eu vou ensinar como fazer esses mini cavaletes, que eles são maravilhosos para você fazer uma série de coisas. E se você tá chegando aqui agora no canal e não tá inscrito, clica logo aí embaixo em se inscrever. E você que já é visitante assíduo daqui, clica em curtir, tá? Porque vai que deixa para o final e tu termina esquecendo. E aí vamos ver como é o passo a passo desse cavaletezinho e no final eu vou dizer para um monte de coisa que ele serve, tá? Então vamos lá para o passo a passo? Agora vamos ver o que é que a gente precisa para fazer esse cavalete. Você vai precisar de palito de picolé, de cola de silicone, uma lixa de unha, uma tesoura e um lápis ou uma caneta para você marcar. Eu usei uma régua para fazer a base para ele ficar bem certinho. Aí você pega dois palitos de picolé e coloca nessa posição, tipo um V invertido, tá? E aí você vai mais ou menos montar como é que vai ficar seu cavalete. Então você coloca um no meio, um do lado, um do outro, e coloca um palito de picolé em cima e marca as laterais, que essas laterais você vai cortar. Marca o lugar onde você posicionou ele para depois você saber o ponto de colocar a cola. marcou, aí você corta com a tesoura. Esse canquinho ele fica meio enviesado. Teste no lugar para ver se ficou certinho. Aí você vai lixar. Tem alguns palitos de picolé que você não precisa lixar e outros quando você você corta ele fica meio irregular. Então pega uma lixa de unha e para você fazer um acabamento bem feito. Lixa dos dois lados. Pronto. Ele tá lixadinho. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colar essa parte lá nos três palitos. Você pega o palito do meio e corta a pontinha arredondada para ficar fácil de você fazer o limite. Dá uma lixadinha. Essa lixadinha é opcional, tá gente? Às vezes eu lixo, às vezes não lixo. Depende muito do palito de picolé. Aí eu coloco lá e eu vou... Essa parte que eu cortei ele vai ficar na altura de onde eu vou pregar o outro. Ó, pra fazer a finalização bem feitinha. O primeiro parece difícil, tá? Mas depois que vocês fizerem o primeiro é rapidão. Aí você vai colocar a cola de silicone. Usem cola de silicone Tec Bond. É a melhor marca e ela tem uma excelente aderência. Colocou a cola lá nos lugares. Você poderia também ter colocado no palitinho de cima. E pronto. Posiciona aquela parte que você cortou, que essa é a parte da frente do seu cavalete. Cola, espera secar. Vê se tá tudo certinho. Por isso que eu usei essa régua. Vira o outro lado. E você vai cortar agora a parte de cima. Você coloca mais ou menos ali no encontro. Marca. Igualzinho como você fez na outra peça. Só que aqui é na parte de trás. Claro, com a caneta que risque. Porque essa minha tava muito ruim. Corta. Aí você dá uma lixadinha. Se ele não ficar com bom acabamento. E você vai colar nessa parte de trás. Unindo os pontos onde você cortou enviesado. Coloca a cola de silicone. E pronto. Posiciona a partidinha que você cortou. Aí depois que você tá com ele bem coladinho, você vai pegar um palito e marcar abaixo daquele primeiro que você fez. Mas isso é opcional. Você tanto pode cortar essas pontinhas, como você pode deixar o palitinho com as pontas arredondadas sobrando um pouquinho de cada lado. Aí você corta, lixa, se for necessário, dos dois lados. E vai deixar esse palito de lado por enquanto. E depois você vai pegar outro palito e vai marcar um lugar pra cortar que vai servir o apoio de suporte. Lixa as pontas. Lixa as pontas. Tá dando pra ouvir os passarinhos cantando aí no fundo. Você vai posicionar esse palito assim, que ele é o apoio. Coloca um pouco de cola no lugar que você cortou pra você encaixar lá naquela parte de cima. Parece um pouquinho difícil o primeiro cavalete, mas depois que você começar a fazer, seguindo as instruções, você vai ver como é bem facinho. Pega outro palito que você vai marcar, onde você vai cortar, que ele vai servir de suporte. Normalmente é metade do palito, tá? Aí você vai passar a cola e vai colocar esse suportezinho entre a perninha de apoio e aquela outra parte que você colocou primeiro. Vamos ver como é. Coloca um pouquinho de cola aí. Já colocou um pouquinho de cola na ponta do outro. Pronto, ó. Olha aí como ficou bem legalzinho. Agora você vai pegar aquela partidinha que você cortou no início, vai passar cola em toda a beiradinha. Dá um ponto de cola na pontinha dessa peça que você colocou por último, você vai encaixar. Aqui, isso aí vai ter o suporte pra você posicionar o que você quiser. Coloca a cola, ele vai ter o apoio, ó. E ele tá pronto. Olha só. Você pode usar esse cavalete, por exemplo, numa festa de aniversário na mesa. Você coloca na mesa, você pode, se você for marcar o lugar, você bota um cartãozinho com o nome da pessoa, tá? Você pode usar ele também como porta-retrato. Você pode colocar, por exemplo, numa mesa assim e colocar uma foto bacaninha de alguém. Ou você pode dar pra pessoas com mensagens, sei lá, de qualquer coisa. Você pode usar a sua criatividade. E aí, você gostou? Eu achei muito bacana essa ideia. Inclusive, eu fiz vários pra minha amiga lurdinha, que ela queria dar de páscoa pra algumas pessoas. Aí eu fiz um cartãozinho com o cavalete e ela amou. E espero muito que você tenha gostado dessa dica. Essa é a penúltima dica de paleta de picolé. E aguarde a próxima dica, que é muito, muito, muito bacana. Um beijinho pra vocês. Tchau. Já clicou em curtir? Clica aí. Tchau, tchau, gente. Beijo.